Quero que você chupa minha piroca Hoje eu vou gozar na sua boca Engole tudinho, chupa o canudinho Vai tomar tudinho, pra tu ficar fó Engole tudinho, pra chupar tudinho Do caralho, pra tu ficar fó Engole tudinho, chupa o canudinho Vai tomar tudinho, pra tu ficar fó Engole tudinho, chupa o canudinho Vai tomar tudinho, pra tu ficar fó Lá faz o bacete da pico O bacete da pico O bacete da pico Quero que você chupa minha piroca Hoje eu vou gozar na sua boca Engole tudinho, chupa o canudinho Vai tomar tudinho, pra tu ficar fó Engole tudinho, pra chupar tudinho Do caralho, pra tu ficar fó Engole tudinho, chupa o canudinho Vai tomar tudinho, pra tu ficar fó Engole tudinho, chupa o canudinho Vai tomar tudinho, pra tu ficar fó Lá faz o bacete da pico O bacete da pico Seu monte